É isso aí pessoal, hoje é dia 22 de agosto de 2014. Estou aqui na Pinacoteca Benedito Calixto, é isso aí pessoal, nos quintais do quintal da Pinacoteca. À noite e hoje está havendo a apresentação de um coral. Vamos chegar pertinho para ouvir um pouquinho do coral ouvindo a voz. É isso aí pessoal, um grande abraço e fiquem com um pouquinho do coral de pessoas da terceira idade. Joga, viola, joga, truco, namora e só belê.